Olá, já estou de volta com mais uma edição do Governo Agora. As provas do Enem de 2020 serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O exame na versão digital vai ocorrer em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A decisão foi anunciada agora há pouco pelo Ministério da Educação em entrevista coletiva que explicou que a decisão foi técnica para melhor adequação dos alunos e das universidades. Em junho, 50% dos participantes votaram sobre a preferência de realização do exame no mês de maio do ano que vem. Quase 6 milhões de participantes estão inscritos para fazer o Enem 2020. Depois de dois meses em queda nas vendas por causa da pandemia do coronavírus, o brasileiro, o comércio brasileiro, teve crescimento recorde em maio. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Aos poucos, a rotina das lojas vai voltando ao normal em grande parte do país. Esse retorno, que começou ainda que de forma tímida em maio, já trouxe números positivos. De acordo com o IBGE, naquele mês, as vendas registraram uma alta de 13,9%. Foi o maior crescimento desde que a pesquisa começou a ser realizada. Mas o resultado ainda não foi suficiente para recuperar o prejuízo entre março e abril. No acumulado do ano, o varejo recuou 3,9%. A alta do varejo no mês de maio veio acima do esperado. Uma alta de quase 14%. É reflexo das medidas de auxílio emergencial, recompondo ainda que parcialmente a renda da população e principalmente da queda do nível de isolamento social. A tendência daqui para frente é de que o varejo apresente taxas positivas, pelo menos ao longo desse terceiro trimestre. Com as vendas aumentando, aos poucos está voltando o otimismo do comércio. Um levantamento realizado pela Fundação de Túlio Vargas revelou que em junho o índice de confiança do setor subiu 17 pontos. Esta foi a segunda alta consecutiva e revela que de forma gradual é possível voltar a crescer. Nesse novo normal para quem trabalha com o comércio, a pandemia deixou uma lição. É preciso continuar investindo nas vendas online. Se teve esse ponto positivo agora, o comerciante tem que aproveitar. Porque as pessoas estão, quem está comprando, as vendas estão crescendo na venda online. E com as vendas aumentando no comércio, a indústria também acelera a produção. Tanto que em maio, a produção industrial no Brasil cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Os maiores avanços foram registrados no Paraná, Pernambuco e no Amazonas. O crescimento do setor em maio ficou em 7% se comparado a abril deste ano. A gente fica por aqui e continue bem informado, seguindo também as nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau.